Música Sejam bem-vindos acadêmicos, estamos começando a nossa unidade 2 do curso de gestão pública em saúde. Essa matéria que é o sétimo período, eu sou o professor Clevers, que já estão me acompanhando desde o primeiro módulo. Então, nessa questão do segundo módulo que nós estamos falando, nós vamos falar sobre os estudos e pesquisas no Brasil, em saúde. Então, nós vamos ver o que já foi feito desde o marco histórico, que é o 2.1 que vocês estão vendo lá no material, justamente como que funciona esse marco histórico, como que foram trabalhadas as pesquisas, o que está sendo realizado no âmbito de coordenação de todas as pesquisas que estão acontecendo, os aspectos éticos de uma pesquisa com pessoas, que nós temos que ter sempre essa questão, são seres humanos que nós temos preocupação com a vida, a intenção de um programa de saúde é justamente a melhoria e qualidade de vida. E dessa forma, como que funcionam os aspectos éticos? A pesquisa, principalmente falando em saúde, ela tem que ter uma ética muito grande. Por quê? Porque o medicamento realmente, ele na dosagem correta, ele pode salvar uma vida, na dosagem adequada, ele pode ceifar uma vida. Então, é muito importante que nós tenhamos todos esses aspectos e buscar entender como que funciona esse aspecto ético dentro das pesquisas em saúde. Outra questão fundamental é o papel do gestor. Por que nós falamos o papel do gestor? Na realidade, tem que ter, existe dentro da administração e o curso que vocês estão fazendo é a gestão pública, a forma que você pode, vai ter que gerir pessoas, recursos e instrumentos que possam justamente desenvolver esse campo para que ele possa ser aplicado de forma intensiva e gere resultados esperados dentro do Programa Nacional de Saúde, que é o SUS. Então, como que nós vamos trabalhar com isso? Então, eu vou entender que esse programa de pesquisa para o SUS, ele precisa ser coordenado nas diversas unidades. Nós temos que entender que o SUS, ele tem o âmbito nacional. Ele atua em todos os nossos estados, no Distrito Federal. Ele tem a participação conjunta na gestão dele dos fundos do ente federal, com as coordenações com o Ministério da Saúde. Nós temos os entes estaduais, que são através das secretarias de saúde estaduais. E nós temos os entes municipais, que trabalham em conjunto. E como que eu trabalho com relação a estes entes fazendo o acerto de tudo isso e fazendo com que eles troquem informações e possam fazer a gestão dessa parte de pesquisas. Então, é muito importante que, aliado ao que está sendo feito, eu consiga entender e gerenciar esse processo. Principalmente porque nós temos muitos desafios em uma gestão de estudos e pesquisas. Nós já temos um desafio em fazer a gestão do próprio programa SUS, que ele é âmbito nacional, atende. Todo o brasileiro tem direito a estar sendo atendido pelo SUS. E isso está ocorrendo. E como que eu faço a gestão desta parte de estudos e pesquisas? Que tipo de recursos? Como que eu faço o acompanhamento desses projetos? Como que eu trabalho com toda essa base de informação que é gerada para que eu possa justamente fazer com que isso seja colocado e seja trabalhado em função do paciente. Em função de melhorar o trâmite de papéis, de recursos, para que possam ter a qualidade de atendimento e a qualidade de vida que o nosso cidadão precisa. Neste módulo também, nós vamos ter um fórum, que já está a pergunta lá sendo, já foi colocada, para que vocês possam interagir, uma pergunta retirada do texto. E também nós temos uma questão que é, novamente, uma resenha crítica. Então, essa resenha crítica, vou falar mais um pouco sobre ela, é uma resenha, no máximo três páginas, onde você vai pegar as principais ideias do autor, que ele nos trouxe nesse estudo que está sendo feito, e, com base nisso, colocar isso diante da sua realidade. Não é necessário você tomar partido com relação a isso, mas você falar, isso existe, isso está sendo feito, eu já ouvi falar que existe isso, dentro das minhas pesquisas que eu fiz também fora, ou dentro daquilo que eu atuo dentro da minha cidade, eu vejo que isso está acontecendo. Então, é muito importante essa opinião e que você possa mandar para nós nessa resenha, que vai valer parte da sua avaliação. e também contribuir neste fórum, que é justamente para a gente fazer essa interação. E isso vai compor a sua nota desse segundo módulo. Muito obrigado a todos, nos vemos no terceiro módulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.